Olha essa árvore linda, gente, olha, tem orquídea, bromélia, esses capinzinhos aqui, ó, que eu chamo de barba de bode, né? Ele é bom pra trazer umidade, né? Olha, tem muito, trazer umidade pras orquídeas, né? Ó, caiu no chão aqui, ó, olha aí, e olha essa árvore que coisa linda, nossa, tem suculenta, orquídea, tem aquela ali, ó, costela de adão, olha que coisa linda, bromélia grande, pequena, aqui é uma fazenda, aqui é uma fazenda no, aqui em Santa Câmara,